Memórias póstumas de Brascubas, nós estamos no capítulo 104, intitulado Era Ele. Restitui o grampo à Virgília, lembre-se, aquele grampo que o Brás usou para separar a mosca e a formiga, que ambas, agarradas uma à outra e ambas se torturando, continuavam. Lembre-se também, parecidas com os casais de Dalton Trevisan, que se crucificam na mesma cruz. Restitui o grampo à Virgília, que o repregou nos cabelos e preparou-se para sair. Era tarde, tinha dado três horas. Tudo estava esquecido e perdoado. Dona Plácida, que espreitava a ocasião idônea para a saída, fecha subitamente a janela e exclama. Interessante, um dos trabalhos, uma das funções da Dona Plácida ali, é ficar olhando pela janela, ver se está passando muita gente na rua, né? Para ver... Bom, para que não haja o caso de um conhecido sempre ver a Virgília visitando a Dona Plácida. Mas, nesse momento, ela olha para fora com todo espanto e exclama, Virgem Nossa Senhora! Aí vem o marido da Iaia. O momento de terror foi curto, mas completo. Virgília fez-se da cor das rendas do vestido, correu até a porta da alcova. Dona Plácida, que fechara a rótula, aquela proteção de fora da janela, né? Queria também fechar a porta de dentro. Eu dispus-me a esperar o Lobo Neves. Esse curto instante passou. Virgília tornou-se, empurrou-me para a alcova, disse a Dona Plácida que voltasse à janela. A confidente obedeceu. Era ele. Dona Plácida abriu-lhe a porta com muitas exclamações de pasmo. O senhor por aqui, honrando a casa de sua velha, entre, faça o favor, adivinhe quem está cá. Não tem que adivinhar. Não, veio... Não tem que adivinhar. Não venho por outra coisa. Apareça, Iaia. Virgília, que estava a um canto, atirou-se ao marido. Eu espreitava-os pelo buraco da fechadura. O Lobo Neves entrou lentamente, pálido, frio, quieto, sem explosão, sem arrebatamento, e circulou um olhar em volta da sala. — O que é isso? — exclamou Virgília. — Você é por aqui? — Ia passando, vi Dona Plácida a janela e vim cumprimentá-la. — Muito obrigada, acudiu esta. — E digam que as velhas não valem coisa alguma. — Olhai, gentes. — Iaia parece estar com ciúmes. E acariciando-a muito. Então ela viu que a Virgília provavelmente está pálida, está toda sem jeito ali. E já com toda essa desenvoltura, parece a Capitu, né? Já acham uma... Eu digo parece a Capitu não porque eu estou falando que a Capitu é traiu ou não traiu. Essa é uma questão muito difícil. Se você estiver curioso, lá nos últimos vídeos, dez vídeos na playlist aqui sobre o Dom Casmurro, eu abordo essa questão. Mas eu digo parecido com a Capitu porque a Capitu, inegavelmente, a gente viu algumas cenas, ela pegava um contratempo, ela achava, pegava a situação que estava contra ela e transformava em uma desculpa. Eu estou lembrando especificamente da cena que estavam os dois lá, naquela revelação de apaixonados. E chega o pai da Capitu e aí o pai pergunta, Vocês estão jogando sério? Que é, você fica olhando para a pessoa até um rir, né? E a Capitu na hora inventa a desculpa. Não, a gente estava jogando sim, mas esse Bentinho aí, ele sempre perde, sempre ri. Olha, olha papai. E aí ela olha para o Bentinho, esperando que o Bentinho, ao rir, confirmasse toda a história. O Bentinho não consegue, ele está todo pasmo, né? E ela já, que nem um peixe liso, já reorganiza a situação e fala, Ah, ele não consegue rir agora porque o senhor está olhando, né? É isso que parece, essa esperteza que a Dona Plácida parece ter aqui, né? Então, olhai, gente, Ziaia parece estar com ciúmes e acariciando-a muito. Este anjinho é que nunca se esqueceu da velha Plácida. Coitadinha, é mesmo a cara da mãe. Sente-se, senhor doutor. Não me demoro. Você vai para casa? Disse Virgília. Vamos juntos. Vou. Dê cá o meu chapéu, Dona Plácida. Está aqui. Dona Plácida foi buscar um espelho, abriu-o diante dela. Virgília punha o chapéu, atava as fitas, arranjava os cabelos, falando ao marido que não respondia nada. A nossa boa velha tagarelava demais. Era um modo de disfarçar as tremuras do corpo. Virgília, dominando o primeiro instante, tornara a posse de si mesma. Pronta, disse ela. Adeus, Dona Plácida. Não se esqueça de aparecer, ouviu? A outra prometeu que sim e abriu-lhe a porta. Uma coisa que o livro não vai nos dizer é o que aconteceu ali. Não sei o que você acha. Não sei se realmente ele estava passando, olhou a Virgília lá dentro. Será que ele estava passando na rua, conseguiu ver de relance a Virgília, viu que tinha um homem lá dentro. São possibilidades, né? Eu desconfio que seria outra carta anônima. Ora, se tinha alguém preocupado o suficiente para denunciá-los, por que essa pessoa também não saberia do caso da casa da Gamboa? E pense, não é tão difícil de descobrir assim, né? Você está falando de uma mulher e de um homem que frequentam a mesma casa, sei lá quantos, três vezes por semana, duas vezes por semana, durante meses e meses e meses. Uma hora alguém vê, né? Então, não sabemos, mas sabemos que alguma coisa ele sabe, né? Para estar pálido, extremamente sério. Não sabemos se ele tem certeza, não sabemos se ele está pálido por causa da dúvida, né? Tudo isso ainda fica no ar.